Bom dia, menina! Bom dia, professora! Pois é, ela ainda não chegou, não foi, Sara? Menina tá atrasada, hein? Olha ela aí chegando, olha ela. Ai, desculpe, professor, desculpe pelo atraso. É que eu dormi demais. Oi, amiga! Oi, amiga, eu tava com muita saudade de você. Eu também tava. Nossa, amiga, que cheiro é esse, hein? Você não escova seus dentes, não? Eita, eu esqueci de escovar meus dentes. Ai, você precisa escovar os dentes todos os dias, tá? Um bafo horrível. Para com isso! Meninas, hoje vamos ler, ler um livro. Muito legal, né? Ei! Eu adoro ler! Então, Sara, eu quero que você leia pra mim o título desse livro. Tá ok. A janta da anta. Muito bem, Sara! Você tá treinando sua leitura em casa? Aham. Parabéns! Agora eu quero ver se a Eloá vai conseguir ler. Agora, Eloazinha, eu quero saber o nome da autora desse livro. Madu Costa. Madu Costa. Eloá! Você escovou os dentes hoje? Não! Menina, tem que escovar os dentes. Espera aí. Vamos mudar a matéria de hoje. Hoje vamos aprender sobre saúde bucal. Hoje vamos aprender sobre saúde bucal. Tá ok? Para com isso! Tu vai matar tua amiga! Meninas, eu tô aqui com o boneco Zé. E a gente vai fazer os dentinhos dele de massinha pra eu mostrar a vocês sobre saúde bucal. Tá ok? Ei, mas eu não fico com a matéria! Eu também! É lá! Você vai fazer os dentinhos de baixo. Toma a massinha. Essa? Branca? E Sara, você vai fazer os dentinhos de cima. Tá ok? E eu vou fazer os dentinhos de baixo. Primeiro, Sara, ela vai fazer. Vai, bota a massinha aqui no molde. Pronto, professor. Já vim os dentes de baixo. Muito bem! Deixa o dente dentro que agora tá saindo. Pois é. Agora, Sara, faz os dentes de cima. Ai, com licença, piba! Eu vou pegar a massinha, né? Agora eu vou colocar aqui. Olha, essa também é branca, mas é misturada. Olha, que legal! Eu vou colocar isso aqui feito na parede. Pronto! Olha como ficou o dente dele. Meninas, parabéns. Vocês fizeram os dentes dele. Esse de baixo. Só que olha só o que acontece. Quando a gente não escova os dentes, a comidinha fica em cima do dente. Comenta. Olha só. Não, essa aqui tá cheia de negócio verde. Olha só como fica os seus dentes. Não faz isso, não. Você entendeu, Sara? É claro, professor. Por isso que eu escovo os dentes três vezes no dia. Muito bem, Sara. E quando a gente escova os dentes, essas comidinhas saem dos dentes e os dentes ficam brancos. Agora, Sara, eu quero que você mostre a Eloá como que escova os dentes. Certo. Com muito prazer. Vou ensinar como escovar os dentes. Como é, Sara? Eloá, afasta um pouquinho. Presta atenção. Primeiro, você escova os dentes de baixo fazendo uma bolinha. Assim, ó. Do outro lado aqui. Todos os dentes. Agora, do outro lado também. E em cima também. Pessoal, agora vocês vão escovar atrás. E em cima também. Agora, vocês vão fazer o trenzinho em cima do dente. E também não esquece da língua. Basta a língua pra fora. E começa a escovar. Eu aprendi isso. Muito bem, Sara Eloá. Agora a gente vai escovar os dentes de verdade. Vamos lá? Vamos! Ê! Vamos lá, ela escovar os dentes? Sim! Pronto, professor! A gente já escovar os dentes. E tem que usar o fio dental, hein? Toma, Sara. Toma, Luar! É muito importante escovar os dentes depois das refeições. E também usar o fio dental. Para ficar com os dentinhos brancos e saudáveis. Agora nós estamos com o dentinho limpinho. E foi! É isso mesmo! E aí, pessoal! Vocês gostaram desse vídeo? Então... Dê o like! Espera aí! Se lembra de escovar os dentinhos... Dê o like! E se inscreve no canal! E se inscreve! E se inscreve! E se inscreve! E se inscreve! Tchau! 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 Tchau!